Boa noite, amigos da Ciência e do Clima! O canal está de volta para falar sobre esse fantástico evento astronômico que aconteceu na semana passada, que foi o choque de um cometa com o nosso astro, o Sol. Então, vamos ao vídeo e ver essas belas imagens! Se tu chegou a esse vídeo e está olhando agora para o ponto do Sol onde houve a colisão de um cometa, é claro que tu curte astronomia! Então desce ali, te inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, ficar sempre atualizado sobre esses temas e, além disso, ajuda a divulgar ciência e clima de forma séria e sem sensacionalismo. Bom, pessoal, a partir de agora a gente vai curtir essas imagens sensacionais obtidas pelo Observatório Solar Heliosférico da NASA, o Sorro. Na última semana, no dia 15 passado, que mostra um cometa mergulhando no Sol diretamente para a sua morte. Tu está vendo aquele filtro ali que é colocado na frente do Sol? É porque é impossível tu pegar e colocar uma lente diretamente no Sol. Então, aquele filtro ali existe para poder fazer com que a observação seja possível sem que haja interferência dos raios. Isso quer dizer que desde o dia 15 a gente tem um cometa a menos circulando em nosso Sistema Solar. O cometa, como a maioria deles, é composto de rocha e gelo. E vai aparecer nesse vídeo aí, tu está vendo lá, se aproximando nesse momento e chegando até o Sol. Depois eu fiz uma aproximação ali para vocês curtir muito melhor essa imagem. E aí, com outro tipo de filtro, vermelho, ele chegando e se desintegrando completamente ao se chocar com o Sol. Na imagem, aparecem vários astros. Tu pode ver que bem acima ali, tu tem Vênus. E logo à esquerda, tu tem Marte ali. Dava para a gente ver nitidamente esses planetas. E agora, tu está vendo essa aproximação do cometa e entrando diretamente aí no meio do Sol e se desintegrando completamente. E agora eu fiz uma imagem bem mais aproximada para te poder curtir muito melhor esse fantástico evento astronômico aí que o canal está passando para vocês. Esse é um cometa chamado cometa Kreutz-Sangreiser. Kreutz, porque ele foi estudado pelo astrônomo alemão Henrique Kreutz, nos anos de 1880 até 1890. Ele estudava esse tipo de cometa que dá arrasantes pelo Sol. Acredita-se que esses cometas tenham sido, na verdade, fragmentos de um grande cometa que durante suas órbitas ao redor do Sol acabou se fragmentando e se dividindo em outros vários cometas menores. Esse aí deu o rasante meio fora de cálculo, infelizmente para ele, e acabou se desintegrando perante toda a força e todo o calor do nosso astro. Então tá pessoal, era esse o vídeo que o canal queria trazer hoje para vocês. Se tu curtiu não esquece aquele dedaço, com vontade de um like que ajuda sempre o crescimento do canal. Compartilha isso com os teus amigos, porque todos têm o direito de saber o que está acontecendo na área científica, no nosso país e no nosso planeta. E até o próximo vídeo!